Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, nós estamos aqui em Santarém, que é a capital da província e a Clara estava me contando a história. Nós estamos num lugar chamado Portas do Sol. O que foi esse lugar? Isto foi umas muralhas que foram construídas por causa de se defender dos mouros que vinham atacar os portugueses. E então fizeram essas grandes muralhas porque eles subiam aqui pelo Tejo, né? E deixiam e depois queriam trepar. E o rei, qual rei que era? Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, aqui em Portugal é terra do azeite, eles enchiam tachos de azeite, que vocês chamam aqui de bidons, fervente, e jogavam das muralhas aqui para cima, lá para baixo, para impedir que eles subissem e se tivesse alguém ali no caminho, queimava com azeite fervente. Então, ao pé dessas muralhas, é um lugar de muito sofrimento, muita dor, né? Como a história da Bíblia de Jericó. Jericó tinha a mesma estratégia de jogar óleo fervente lá para baixo. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para mapear esse ambiente. Aqui é um lugar de invasão de entrada. Então, todo ambiente que é um lugar de conflito, de guerra, de luta, de invasão, de morte, sofrimento, ele deixa naquele ambiente um portal espiritual aberto, onde demônios podem entrar por causa da dor, da morte, do sofrimento que aconteceu nesse ambiente. Então, nós vamos mapear todo esse ambiente aqui, depois, por fim, nós vamos fazer uma oração cancelando essas maldições. Vamos lá. Então, nós vamos fazer uma oração cancelando essa maldição. Então, nós vamos fazer uma oração cancelando essa maldição. Bom, nós estamos aqui em cima das muralhas, das portas do sol, essa fortaleza de Santarém, em Portugal. Aqui embaixo de mim tem o rio Térgio, que começa na Espanha e ele desemboca em Lisboa, ele corta praticamente todo o país. É o principal rio de Portugal. Essa fortaleza tinha sete portas, cada uma das portas dedicada a um dos santos da igreja católica na época, santos da devoção desse povo. Os mouros, eles vinham por aqui, pelo Térgio, e tentavam invadir as cidades e as cidades eram todas elas muradas, fortificadas com fortalezas. Aqui, essa cidade de Santarém é uma cidade onde o rei Dom Afonso Henrique fez uma estratégia de guerra muito grande. Então, eles colocavam aqui nessas muralhas tonéis com azeite fervente. O azeite aqui em Portugal tem abundância. E os mouros, quando tentavam subir essas muralhas e invadir a cidade, eles jogavam esses tonéis de azeite sobre os mouros. Então, acabava queimando eles, matando, impedindo que eles subissem. Era uma estratégia de guerra. Aqui embaixo, houve muita guerra impedindo a invasão de Portugal. Nessas muralhas aqui, das portas do sol, e aqui você vê a planície. Dá para enxergar até onde os olhos alcançam. Dá para enxergar de tão plano que é. E aqui, um morro que protegia a cidade de Santarém. Bom, nós estamos aqui em uma das sete portas do sol, dessa fortaleza aqui em Santarém. E essa aqui é a principal das portas, o que restou de muitos séculos atrás. E aqui embaixo, algumas escavações arqueológicas descobriram que havia um antigo convento, embaixo desse lugar. Provavelmente essa fosse uma porta desse convento, ou fosse uma clausura, ou algo assim. O interessante é que nesse convento foram encontradas muitas ossadas. Porque era normal enterrar os clérigos no ambiente religioso onde eles estavam, mas também tinham ossadas de crianças. Na época, a Igreja Católica, ou até mesmo os historiadores da Igreja Católica, disse que os padres e as freiras cuidavam de crianças. Mas nós sabemos que muitas delas realizavam ali o coito, engravidavam e acabavam abortando e enterrando as crianças aqui.